Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa instituição há 15 anos e digo, é uma instituição cujo trabalho é um trabalho que envolve não apenas o alunado, mas também todas as pessoas nela envolvida, né? Na missão, no compromisso de educar. Satisfatório dizer que o ISBA faz parte da minha vida e que eu tenho um sentimento de pertença muito grande com essa instituição por aquilo que a constitui. A relação consigo, a relação com o outro, a relação com Deus. Parabéns pelos seus 54 anos, 15 anos da minha vida, né? 54 anos na vida da comunidade fazendo a diferença.